E aí Assista agora no canal da gente TV Animal Começando agora TV Animal o seu programa favorito E agora em janeiro Júnior de férias mas o programa não vai reprisar Não igual fazem muitos né não não vai reprisar Por quê? Porque eu sou esperto preparei vários programas Para vocês para vocês não ficar mudando de canal na hora do repriso né Ninguém merece ver aquele repriso de dois meses, três anos atrás, cinco anos Ninguém merece aquilo né Até redes nacionais estão exibindo aí programas de 1900 e bolinha Aqui no TV Animal é diferente O Júnior preparou tudo para vocês não assistirem Mais do que uma semana o programa é repetido As nossas reprises Quero falar hoje sobre o ITC ITC, você que vai fazer pós-graduação Matricule-se imediatamente no melhor Você tem que fazer o melhor ITC www.posgraduação.itc.com.br Acesse o site Falando que viu no TV Animal tem um desconto especial Um desconto espetacular Vale a pena você dar um up na sua vida agora em 2014 Eu quero falar sobre o site do TV Animal Muito bacana Bombando as nossas redes sociais Bombando Uma delícia E você pode navegar Às vezes você assistiu o programa Quer assistir outras vezes Programas antigos Programas passados Atuais Novos Seu primeiro a curtir TVAnimal.com.br Lá tem fotos Nas baladinhas Nos barzinhos Lá tem a agenda Onde você divertir Onde você sair à noite No site do TV Animal Você confere os programas Você confere Fofocas Notícias Coisas Que às vezes eu não posso falar aqui Daí eu falo lá Ah, que legal, hein? Você fica sabendo em primeira mão Notícias do TV Animal E muito mais Não é só do TV Animal não Muito mais E o nosso Facebook É facebook.com.br TV Animal Seja um amigo do TV Animal Estamos aceitando inclusive inimigos, tá? É, tem gente que clica lá pra olhar É, sabe como é que é, né? Muita gente invejosa Muita gente que gosta de seguir o TV Animal Mas faz bem, né? Amigo ou inimigo Você tem que acessar as nossas redes sociais E o programa de hoje tá muito bacana Hoje eu não tenho apresentadora convidada Eu não tenho, né? Não tenho porque eu não tenho, né? Ninguém se convidou essa semana Vamos entrar em detalhes Mas eu vou mostrar pra vocês Quem que já participou As garotas que participaram aí Como apresentadora por um dia no TV Animal Roda aí Eu vou mostrar pra vocês 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 Sebo CDs Hoje é festa O que que tá acontecendo aqui, Bolívar? Hoje é festa, né? Nessa véspera de feriado Festa de 50 dias Que já é uma festa tradicional Da nossa faculdade, né? Tá com os meninos do palco aí Toda essa galera que vocês estão vendo em casa É a festa que a gente faz Todo semestre E eu acho que assim Você tá vendo o sucesso que é Professor Gilberto Mais uma turma do direito aí Indo pro mercado Na verdade são três turmas, olha Três salas de décimo período E o pessoal tá aí Faltando 50 dias Mais animal, mais animal Eeeeeee Quem tá formando aqui? Você? Eu Qual que é o curso? Logística Como é que foi estudar aqui na Pitágoras? Foi bom Recomendo, indica? Indico Qual foi o curso que você fez? Logística E como é que foi estudar aqui? Muito bom Faltando 50 dias pra formatura Graças a Deus Psicologia 50 dias pra formatura Muita emoção Vamos comemorar Vamos brindar Vamos brindar Bete, Mariana e Rosário Do curso de Psicologia Ô gente, dá saudade dessa turma, né? Dá, muita saudade Dá maior saudade, né professor Rosário? Muita saudade Mas uns vão, outros vêm É, com certeza É uma alegria ver os formandos, né? E eu desejo a vocês todo sucesso do mundo Brilhem Só comemoração aqui, hein meninas? Muito bom 50 dias pra formatura? Não pra mim, que já passou faz muito tempo Professora? Ô professora, mas você tá parecendo aluna, professora Obrigada Os alunos formam e depois viram professores É Cursando direito? Lançamentos de livros? Café com professor? Só na Jurídica Universal Os profissionais do direito passam aqui Livraria Jurídica Universal O seu shopping jurídico John Naves em frente ao UFO E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Priscila, tudo bem? Estou procurando a Priscila Você viu a Priscila por aí? Não? Não, né? Vamos bater um papo com ela Ela vai falar sobre tendências Como você se preparar para esse verão que está chegando Esse negócio todo E aí Priscila, tudo bem? Priscila Gat E aí, tudo bem? Bem-vindo ao TV Animal Há quanto tempo Vamos passar algumas dicas Para as mulheres que querem estar bem produzidas Fazer sucesso nessas festividades Eu acho interessante manter a saúde legal do cabelo Faz uma boa hidratação Compra produtos legais Porque de nada adianta um penteado bonito Se o cabelo está aquela... E a maquiagem? A maquiagem é a mesma coisa Eu falo para cuidar da pele Passar o protetor solar Passar um bom hidratante E fazer um curso de automaquiagem Às vezes é legal para a pessoa aprender Para se virar E está vindo nos salões da Arca Blereiros Para ficar mais linda ainda no dia das festas O Priscila tem que marcar com antecedência E como é que está aqui o salão? Vou ligar Fazer o seu agendamento Escolher o seu profissional de sua preferência Para quem vai para a praia Pegar aquele sol Para quem vai para a praia Tem que vir cá comprar o produto da linha Solares Tem várias marcas com linha Solares Que tem proteção dos raios UV Para o cabelo, para o fio Tem também Não só para a pele como para o cabelo E cuidar Porque hoje em dia As pontas Sempre, né? Mas assim O verão volta muito os louros Os perolados E com essa volta dos louros As escamas abrem muito O cabelo fica muito Muito sofridinho Mar, piscina, sol Então é bom estar cuidando Não só da beleza Mas da saúde E quem já foi para a praia Está voltando? A gente está hidratando Priscila, você está fashion, né? Eu queria até mostrar Pode dar uma voltinha no nosso programa, por favor? Está fashion, Priscila É cada vez mais bonita E bombando aqui, né? Deixando a mulherada cada vez mais bonita, né Priscila? A minha intenção é deixá-las cada vez mais belas E que em 2014 As mulheres, os homens Venham frequentar aqui a Dark Center Shopping Continuem frequentando E quem não frequenta Está demorando, está perdendo tempo É isso aí Cursando Direito? Lançamentos de livros? Café com professor? Só na Jurídica Universal Os profissionais do Direito passam aqui Livraria Jurídica Universal O seu shopping jurídico João Naves em frente ao UFO Pintou aquela fome? Bar do Lazinho Há mais de 15 anos Com aquele sabor inigualável Aquela tempero mineiro De dar água na boca Aumenta a sua televisão Vai sentir até o cheiro Ah, Bar do Lazinho é assim Aquele ambiente familiar gostoso, né? E por falar em ambiente familiar Olha quem que nós encontramos aqui Ah, o Kleber De volta ao Bar do Lazinho, Kleber E ao TV Animal Seja bem-vindo Muito obrigado Bem-vindo aos nossos clientes Sempre ao Bar e Restaurante do Lazinho Estava de férias, Kleber? Pois é, rapaz Estava dando uma passeada, né? E como é que está a casa? Como é que está o Bar do Lazinho? Pai, graças a Deus Não posso reclamar, não Cheguei novamente aí A casa está bombando Aquele cardápio diferenciado Que todo mundo gosta E o tempero inigualável, né? E quem quiser preparar um prato diferente É só chamar o Kleber É só chamar os garçons O Lazinho Que dá um jeito Na hora Gente, vem pra cá Estou aqui de novo Pra dar aquele atendimento Pra quem gosta do atendimento diferenciado E especial, tá? E fazer aquele prato que vocês gostam Ou diferente Ou do cardápio Ou do cardápio Esse cheirinho que a gente está sentindo O que é? Rapaz, eu acho que é o buffet de massa Que estão puxando ali, viu? Vamos lá A gente vai ser obrigado A consumir, né? Eu sinto muito Mas é obrigado a consumir Bar do Lazinho Há mais de 15 anos Sabor inigualável Vem chegando o verão Prepare-se para o verão As cores e looks mais transados da estação Estão loucas esperando por você Porque você é sempre bela Salhas, shorts, vestidos, calças, acessórios Mas venha logo Porque o seu verão começa aqui Sempre bela Roupas e acessórios Rua Bernardo Guimarães 64 Centro Telefone 3211-9885 É hora de Cinemais Aqui no TV Animal É férias É época de você sair de casa E vir para o Cinemais E aí meninas E aí, tudo bem? Qual que é o filme? A gente ainda vai ver, Lina Ainda vai ver, né? Tá certo Ainda vai ver, né? Depois que ver Qual que é o filme? Eu acho que vai ser o Hobbit O Hobbit Não, esse Hobbit está bombando, né? Qual a ideia de quem? Dela Aniversário dela Ah, seu aniversário? Vem comemorar aqui no cinema, né? Na hora do filme, dá aquela pausa Vamos cantar o parabéns, né? Olha aqui Ah, procurando vocês E aí, gente É férias, né? É época de Cinemais, né? De quem foi a ideia? Da minha avó Da sua avó Falou, vai para o Cinemais Ninguém merece vocês aqui, né? Tá certo Sua avó é esperta, né? É Muito esperta É Votou todo mundo para correr É Vamos que nós fica livre dela Que ela não briga com nós, né? Tá certo, tá certo E vocês estão se livrando da avó também? Que ninguém merece ficar o dia inteiro com a avó, né? Aham É E qual que é o filme? É Até que as fortes separem dois É, bacana Preparadas para fortes emoções? Sim Já está comendo as unhas, né? Tem um amigo meu que come a unha também Olha lá Às vezes ele quer comer a sua Você come a dele E ele come até a do pé, né? Eu também não gosto nada Dá a mão até que vai, né? É Saborzinho, né? Põe uma pimentinha, né? Legal, né? Quer comer? Arrô é a unha das meninas? Não? Quer não? Quer não? Não deve estar com fome, né, gente? Oi, gente De quem foi a ideia de vir para o Cinemais? Minha Legal, hein? Que bacana, né? E qual que é o filme? Não sabe, né? Vieram para comer pipoca, né? Eu vou te preparar dois Apareceu no TV Animal Virou Notícia Vem cá, olha aqui Ah Ah Quer mandar algum recado para alguém? Obrigada Para cá? Qual que é o filme? Uma Vida Secreta de Walter Smith Nossa, preparada para Fortes Emoções? Sim Você é curiosa? Sou muito É, por isso que eu assisti a Vida Secreta Isso, para descobrir Que legal, hein? É, o bom é sair da rotina, sair de casa e vir para os cinemais, né? Melhor do que ficar em casa, é férias, né? Com certeza Vamos que nós estamos atrasados, vamos meninas Meu Deus Meu Deus, vamos embora Ninguém pode saber que a gente está aqui, não Vamos embora Qual que é o filme? Até que a sorte não separe De novo? Dois É a segunda vez que você vem ver esse filme? Qual que é o filme? Até que a sorte Você parece que assustou, você está escondida aqui, não? Não Não Eu levei, foi um susto O pessoal em casa sabe que você está aqui Lógico Você também É aqui, até que a sorte não separe dois É, lá dentro E aí, meninas Qual que é o filme? É, qual que é o filme, Luiz? Até que a sorte não separe dois Separe vocês? Não Não Vocês são amigas há quanto tempo? Há dois anos É E vai assistir qual filme? Até que a sorte não separe dois Você levou um bolo, hein? Hã? Você levou um bolo, né? Nossa amiga Meu Deus Você marcou com ela aqui? Que ela, amiga? E você veio mais para comer ou para assistir o filme? Assistir o filme Eu vi que você está animada, né? É Vamos lá, nós vamos juntos nós dois Vamos junto com ela De novo? Você está esperando aqui? Não, não estou esperando nada não Ela não vem não, rapaz Menina, é o seguinte Você deu dez minutos, não veio Aí já não é atraso É falta mesmo Olha, amiga, aí, ó Olha quem que eu encontrei aqui Bate aqui, rapaz E aí, gente Beleza Qual que é o filme? Até que a sorte não separe Pô, esse filme é o comentário, né? É Massa Você sabe que eles ficam ricos de novo, né? Sei Você acompanha o meu programa e você sabe disso É E é bom, uma pipoquinha ali Um refrigerante ali Bacana isso A ideia de quem? Sua Ah Você dele É E por falar em férias, hoje eu estou usando aqui uma camiseta Da coleção nova, da Coca-Cola Que você encontra na container aqui no Center Shopping Esse verão, né? Ah, vai pegar uma praia Aquele negócio todo, um clube Azaração Você é a? Vitória É casada, solteira, Vitória? Não, sou criança, hein? Ah, ainda é criança Criança, é lógico E veio para o cinema e assistiu que filme? Vim Qual que é o filme? Ainda não sei o nome Vem comer pipoca, né? Vim De quem foi a ideia de sair de casa? Sua Sua, a ideia dela, né? Ninguém merece ver aquela sessão da tarde repetida em casa, né? É É Legal Férias é bom por causa disso, né? A gente vem se divertir, comer uma pipoquinha, né? Você acompanha o meu programa, não acompanha? Acompanho Não perde um capítulo do meu programa? Não Mandar recado para alguém que está assistindo o nosso programa? Quero mandar um beijo para minha mãe e para o meu pai É, isso aí É aumentar a mesada, né? É Aí, faz animal Vai aqui Me ajuda aí Aê Sebo CDs Há mais de 16 anos no mercado Oferece o universo da música ao seu alcance CDs e DVDs LPs Toca-discos e agulhas Camisetas de bandas Livros e revistas Sebo CDs Praça Adolfo Fonseca As mulheres que compraram ou que foram presenteadas com sapatos aqui da AIAXUS Fizeram maior sucesso nessas festividades de final de ano E agora também, né? Nas férias vão fazer mais sucesso ainda E as mulheres que assistem o nosso programa, Márcia Adoram promoções Liquidações E eu sei que tem uma promoção bacana Que tem uma liquidação bacana de início de ano aqui na AIAXUS Como é que é isso? Isso, início do ano agora em janeiro Continua aí para as férias Venham aqui comprar os seus calçados Ou rasteirinhas já para viagem Que nós estamos aqui Uma mega liquidação Até 50% de desconto É a loja toda? Como é que é? É a loja toda Com 50% de desconto Até 50% Tem vários descontos Ô Márcia, você tem aquela condição facilitada? Às vezes a pessoa gostou da promoção Mas ela também sem dinheiro? Parcelamos também nos cartões Em todos os cartões a gente tem aí parcelamento E mesmo com desconto de 50% E lembrando que aqui você encontra calçados femininos, né? E também infantis, né? É isso? Inclusive os acessórios Acessórios Temos cintos Temos as bolsas Estamos aí com todo o estoque Já presenteando mais uma vez Agora nas férias Aquela mulher que gosta de economia Vem aqui para a Iaxuz Férias combina com viagem, né? Viagem, descanso, né? Uma praia, né? Um clube Tem aquelas rasteirinhas Tem um calçado mais confortável Isso A rasteirinha está aí excelente Está aí todas as numerações A gente ainda encontra na loja algumas E os modelos também estão aí variados Mas não demora não Porque a liquidação com 50% É Raft Vult Rapidinho, né? Quem vier primeiro pega os melhores produtos É uma loja bonita Você precisa conhecer A Iaxuz Aqui no centro O endereço e telefone O endereço aqui da Iaxuz Está aqui na Floriano Peixoto 623 E o telefone para contato Está com 32 3235 3274 Quer se deliciar com aqueles salgadinhos Quentinhos, crocantes e saborosos Produzidos com maior controle e qualidade? Venha para a vovodinha Sem falar no delicioso restaurante Self-Sefse aberto todos os dias Oferecemos também salão de festas Com buffet completo Para atender todos os tipos de eventos Venha conferir nosso espaço Deliciar-se E fazer uma verdadeira festa Rua Ernesto Vicentini 246 Roosevelt Em frente ao SESI Roosevelt Disque Salgadinho 3215 1966 Gente, eu estou aqui com o pessoal Do Rotary E da Casa da Amizade Que sempre ajudando aí o próximo Sempre ajudando o programa Promovendo boas ações Anicea A frente aí De grandes campanhas Como é que foi O Rotary esse ano A Casa da Amizade Dá para a gente fazer um balanço, Anicea? Então, um pouco difícil Porque trabalhamos muito Mas Trabalhamos satisfeitos E dá para fazer um balanço sim Me diga então Quais foram as ações Que vocês fizeram esse ano? Então, a última ação Que nós fizemos agora Foi com o Natal Sem Fome Que arrecadamos 14 toneladas e meias De alimentos Para poder dividir aí Para a comunidade carente E para o ano que vem Já tem alguma ação aí? Sim, temos uma ação Muito boa para 2 mil pessoas Que nós vamos fazer aí Uma macarronada Uma massa Para poder arrecadar o dinheiro Para poder estar ajudando A comunidade também Olha, esse espaço aqui No Pão de Batata Patrocinado pelo Pão de Batata É justamente para isso Para você divulgar Suas ações Campanhas solidárias Ajudar o próximo Que todo mundo pode ajudar Não é só na época De final de ano Só na época de Natal não, né? Não, não Nós estamos sempre ajudando Sabe? Estamos sempre Caminhando junto Em parceria com o Rotary Com a Casa da Amizade Estamos sempre fazendo Algum evento Para poder estar ajudando A comunidade sim Seus agradecimentos então Ao público As pessoas que ajudam O Rotary A Casa da Amizade Então, hoje eu queria Agradecer em especial Você que está sempre Com a gente, né? E agradecer mais ainda O espaço do Pão de Batata Que eu acho um espaço Muito bacana De uma pessoa Poder estar acedendo A esse espaço Para a gente estar Podendo divulgar O que a gente tem feito Aí para a comunidade No Berlandês Esse espaço inclusive Aqui do Pão de Batata É o seguinte O João Guilherme me diz J.Junior A televisão tem muita coisa ruim Eu quero divulgar Boas ações Então, a minha publicidade Eu quero que você Converta ela Com boas ações Com boas campanhas Grátis Quem quiser divulgar Ações solidárias Campanhas beneficentes ONGs Esse espaço do Pão de Batata É justamente para isso E vale para você também Você que é empresário Você que quer ajudar Você que quer participar É só entrar em contato Aqui com o TV Animal Vem chegando o verão Prepare-se para o verão As cores e looks Mais transados da estação Estão loucas esperando por você Porque você é sempre bela Saias, shorts, vestidos, calças, acessórios Mas venha logo Porque o seu verão começa aqui Sempre bela Roupas e acessórios Rua Bernardo Guimarães 64 Centro Telefone 3211-9885 Roupa para quem tem estilo E manto para quem é rei Eu estou aqui no Manto Rei É uma loja, um quiosque Aqui no Belândia Shop Especializada em estampas Em camisetas e bonés É isso, Thiago? É isso aí, Jota Aqui no Manto Rei A gente preza a exclusividade Quem chegar aqui vai ver Muita peça nova Diferente Coisa que na cidade Ninguém tem Eu vejo, inclusive Que são camisetas exclusivas São estampas exclusivas Ou usadas Diferenciadas Prezamos a exclusividade Vários bonés diferentes Camisetas com estampas personalizadas Coisa que na cidade É muito exclusivo Eu ouvi falar, inclusive Que você tem até a marca Do Mr. Catra aqui É verdade? Temos aqui a marca Do Mr. Catra Família Sagrada Família Temos bonés diferentes Bonés importados Temos bonés também Da coleção do Mr. Catra Tem muita coisa diferente aqui Thiago Manto Rei Está nas redes sociais também Quem quiser curtir Conhecer um pouco mais Estamos lá nas redes sociais Facebook.com Barra Manto Rei Temos o Instagram Arroba Manto Rei E o site www.mantorei.com.br Olha, como é que Acha vocês aqui No Belândia Shop, Thiago? Muito fácil Corredor principal Próxima lotérica Não tenho É, você aí Precisou aí de camisetas Diferenciadas Para você ser exclusivo Ser tratado com o Rei É aqui no Manto Rei MBA é no ITC MBA Executivo Professores, mestres e doutores E o melhor preço da cidade Junte-se a Mentes Brilhantes No ITC Business School Eu vou revelar agora As duas coisas Que as mulheres mais gostam A primeira Calçados Acertei, né? E a segunda Liquidação E você encontra Calçados em liquidação Aqui na Empória do Sapato De 20% a 50% De desconto A loja toda Você que às vezes Não comprou Final de ano Natal Réveillon A oportunidade é agora Em até 3 vezes Uma entrada E mais duas No preço à vista Aproveite aí A loja inteira Você compra para a família inteira Aproveita Essa liquidação Que é início de ano É hora de você comprar Condições facilitadas também É claro Venha conhecer os produtos Que estão em liquidação Aqui na Empória do Sapato Empória do Sapato Aqui na Afonso Pena 775 Cursando Direito Lançamentos de livros Café com professor Só na Jurídico Universal Os profissionais do Direito Passam aqui Livraria Jurídica Universal O seu shopping jurídico João Naves em frente ao UFO Tá gostando do programa, né? Bacana, né? É, acesse você também TVAnimal.com.br Participe das nossas redes sociais Facebook.com.br TVAnimal Seja um amigo do TVAnimal Ah, legal, né? Estamos no Twitter também, né? Estamos Twitter tá caindo, não tá? Tá, não tá? Twitter, curte, né? Tudo aqui lá Até o Instagram, né? Que é tanto de foto Lá ninguém tá Não, né? Só Facebook que tá bombando, não é? Instagram, daí é trabalho, né? Tem que pôr foto nos dois lugares, né? É, mas no Facebook, ó O programa tá legal Essa semana Carol Chicórski Vai dar dicas aí Pra você se vestir Pra você se dar bem Nas férias Ah, uma praia Ah, que legal, hein? Bacana, né? É com você, Carol Oi, meninas Hoje eu vou falar pra vocês Sobre a calça flare Vocês conhecem? Pra quem não conhece Eu estou usando uma No look de hoje A calça flare É uma releitura Da boca de cima Que tem tudo a ver Com essa onda Dos anos 70 Que dominou As sedências de verão Nessa versão Ela adquire uma modelagem Mais sequinha Até o joelho Que vai se abrindo Até a panturrilha A calça flare Também pode ser encontrada Com a cintura alta Fazendo com que O seu look Fique clássico E chique Você pode usar A calça flare Com tops E crops Fazendo com que O seu look Fique moderno Sem esquecer também Que você pode usar Com t-shirts E blusas sequinhas De renda Animal print A calça flare Pode ser encontrada De linho Até o pietê Então Não erre Na hora de escolher A calça flare E arrasem Durante a balada Não deixem de acessar O blog da Carol Ticors Que até semana que vem Beijos Você assistiu TV Animal Apareceu aqui Virou notícia